As propostas que chegaram agora, que foram oriundas das assembleias feitas pelas categorias e nós conseguimos avançar ainda mais. Nós fizemos uma proposta de incorporação de 80% da Bolsa no período de 36 meses. A categoria achou por bem apresentar uma contraproposta de incorporação dos 100% em 36 meses. Como contraproposta do governo e contraproposta final, nós apresentamos que poderia ser 100% em 48 meses. E aí acaba definitivamente com essa discussão e esse problema que existe entre ativos e inativos. Então, nós apresentamos essa proposta. Com certeza as categorias saíram daqui porque foi um tento obtido pelo trabalho de negociação que as categorias e os representantes aqui estavam. Além disso, nós vamos manter os 10% de aumento. E também, atendendo a uma outra reivindicação, nós vamos trabalhar dois itens que também são importantes, principalmente para o ativo. O auxílio alimentação, que nós vamos dar um aumento de 24%. E o plantão extra, que nós vamos dar um aumento de 70% para os dias normais e de 141% para os dias chamados de datas especiais, finais de semana e datas feriados que são normalmente que precisa se trabalhar nessas datas. Então, veja bem, nós avançamos de forma significativa. Passamos de 80% para 100%, mantivemos os 10% de aumento, demos 24% no auxílio alimentação e 70% para os dias normais, em termos de plantão extra em dias normais e de 141% para dias especiais. Mas, logicamente, isso passa o plantão, que vai ser reduzido de 24 para 12 horas. Não terá mais plantão dado por nenhum policial de 24 horas, e sim de 12 horas. Para que, inclusive, não se traga o problema do cansaço pessoal, do desgaste natural de alguém ter que ficar 24 horas. Então, fica só 12. Isso a partir da publicação, evidentemente. Essa proposta está sendo levada para as assembleias, que eu tenho esperança e quase certeza que será aprovada, para que na segunda-feira de manhã a gente vai voltar aqui a uma reunião novamente com toda a equipe e todos os representantes, para que a gente possa bater o martelo em cima disso. E a partir daí, aí sim, já preparar a lei para mandar publicar já com todos esses avanços. Essa proposta é também para a Polícia Civil? Claro, é a mesma proposta. O mesmo tratamento será dado à Polícia Militar, será dado à Polícia Civil. Agora, governador, outras categorias também já estão mobilizadas. O que o governo tem a dizer para as demais categorias funcionais do Estado? Nós estamos tratando, e sempre eu digo tratando, de cada problema diariamente. O governo está cuidando para que todas as categorias do Estado também tenham algum tipo de benefício. É isso que nós estamos fazendo. Mas estamos tratando daqueles pontos que são, eu diria, mais sensíveis na discussão, que é exatamente a questão da segurança. Vamos tratar a segurança, vamos tratar a educação, vamos tratar com todas as outras categorias do Estado. O senhor vai se reunir com a Civil hoje à tarde? Não, a Civil nós vamos já, a partir dos secretários aqui, já vamos levar essa proposta que nós fizemos, porque a proposta para a Polícia Civil será exatamente igual à proposta da Polícia Militar, já levará para que eles façam análise e possam também, na segunda-feira, trazer uma definição com relação a isso. O acerto deve ser levado à Assembleia Legislativa da Paraíba, é isso? Como? O acerto deve ser levado à Assembleia Legislativa da Paraíba? Não. Não. O acerto, a definição, eles vão levar para a Assembleia da categoria. A categoria vai fazer a aprovação e vai trazer isso. A partir daí, chega-se para cá, em que eu faço uma medida provisória, estabelecendo esse acordo, que vai para a Assembleia Legislativa para ser votada. Mas o acordo é firmado já com as categorias que eu espero na segunda-feira. Segunda-feira, pela manhã, às oito horas da manhã. Mas, em relação ao reajuste linear, não teve como avançar, não, nessa? Não, não teve como avançar, porque isso aí, exatamente porque nós não estamos tratando, no reajuste linear, apenas dessa categoria. Nós temos que pensar que esse 10% vai impactar em outras categorias. E que tem, além disso, acordos que foram feitos na Justiça que nós temos que honrar. Então, quando a gente pensa numa folha do Estado, a gente tem que pensar de forma integral. Tem que pensar em outras categorias que também terão, evidentemente, algum tipo de ajuste. O senhor acha que pode acontecer alguma manifestação ainda, claro, caso as Assembleias não aceitem essa nova proposta? Não, eu não vou trabalhar em cima de possibilidades. Eu, na verdade, nós atendemos aquilo que mais a categoria queria, que era o 100% de incorporação. A partir daí, eu acho que qualquer coisa fora isso, poderá ter alguns movimentos de quem tem o interesse de que esse movimento não acabe nunca, porque tem gente que sonha com isso. Tem gente que imaginaria que seria o melhor dos mundos se não acabasse nunca essa discussão e que se a situação se agravasse, para tentar tirar proveito político. É exatamente o contrário. A sobriedade, a forma como os representantes das categorias têm tratado aqui o assunto com o governo, com a Assembleia, é exatamente, completamente diferente do que muitas vezes se vê na rua e no discurso de falsos salvadores da pátria, que aí se apresentam. Obrigada, governador. Está aí, Erli, do Esfecho, então, para esse impasse entre a Polícia Militar e o governo do Estado. Fica acertado, então, a incorporação de 100% da Bolsa de Desempenho no período de 48 meses. Anteriormente, a proposta seria de 80% em 36 meses. Houve a contraproposta da Polícia Militar para 100%. Aumentou-se o prazo. O percentual de reajuste salarial continua sendo de 10%, não de 20%, como foi apresentado pela categoria, pelos policiais militares. E há outras mudanças, como o governador João Azevedo adiantou em relação ao período de plantões e também a alguns auxílios que estão recebidos pelos militares e pelos bombeiros. O que é que acontece? A partir de agora, então, o resultado dessa reunião vai ser levado a uma nova Assembleia da categoria dos policiais militares. E na próxima segunda-feira, apenas, o governador deve novamente se reunir com os representantes dessa categoria. O coronel Francisco, que é um dos representantes do movimento, estava aqui, esteve presente, assim como outros integrantes da Polícia Militar. Mas, assim que terminou a reunião, ele já deixou aqui a granja do governador e não deu nenhum detalhe à imprensa de como será, então, essa reunião, essa nova Assembleia e como deve ser tratada agora, essa nova proposta, que foi encarada aí, positivamente, pelo governador João Azevedo. De volta contigo aí, Erli. Obrigado, Juliana. Está aí, permanece aí a imprensa, na verdade, né, explanando, abordando aí. Está aí o secretário conversando também com a imprensa aí. E do que vai vir dessa reunião, do que, na verdade, é registrado nessa reunião aí, seria muito bom a gente, agora, dessa vez, ouvir o lado da Polícia Militar, através do coronel Francisco. Ele saiu de lá, tá? Me causa estranheza, porque ele saiu, talvez, até para levar a proposta, tá, para a categoria lá, do que vão adotar, vão aceitar ou não. O governador disse, se eles aceitarem, na segunda-feira, volta cá, eu faço a medida provisória, já manda para a Assembleia, aprova, tal. A proposta, né, da classe, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de ontem, seria de 20% de aumento linear, ou seja, para todo mundo, 20%, mais ainda a incorporação de 100%. O governo diz, eu incorporo 100%, mas eu quero um ano à frente, ou seja, seria 20% de imediato, aí, mais 80% durante os quatro próximos anos, ou seja, os 48 meses. Seria 20% ao ano incorporado, 20% ao ano. Resta saber, agora, se a categoria vai aceitar apenas os 10% agora, que é colocado agora, tá? O que não pode aparecer, o que não pode acontecer agora, é chegar alguém lá, tocando gasolina, meter gasolina para apagar o fogo, porque não dá, porque, vou repetir para você, a negociação está aberta, está na mesa, está se avançando, está sendo colocado dados, olha, o governo pode fazer isso, pelo menos, olha, existiu, viu, Hugo, existiu, na verdade, uma sensibilidade do governo em dizer, ó, está errado isso aqui, porque, no meu entender, é errado. Imagina você trabalhar, 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 quando se aposentar, perder 60% do seu ganho. Isso aí é errado, existe, na verdade, isso aqui é um jogo de perdas e ganhos, né? Ganha-se de um lado, perde-se de outro, termina colocando numa balança, daí vai. Repito, educação, saúde e segurança tem que ser tratado minucioso, tem que colocar numa mesa, tem que se colocar pensando, não adianta apagar o fogo com gasolina. Não adianta tentar apagar o fogo, a banana não, a banana espalha o fogo, aumenta a chama, porque eu preciso de polícia na rua, você precisa de polícia na rua, porém, o policial precisa do pão dentro de casa. Estímulo, lembra que eu falei agora há pouco? Qualquer profissional desestimulado, ele não produz, tá? Deixa eu falar para você, deixa eu estimular vocês aqui no Acó aqui, ó, ê, ê, ê.